dia nezuko amanhecer no dia né de noite também tem entardecer né que amanhecer dia noite é isso rapaziada lançamento da dia da nossa queridíssima nezuko e eu tô muito ansioso porque vai ser a primeira vez que a gente vai reagir uma música da nezuko aqui no canal eu vi muito muito tempo atrás se eu não me engano uma música da fanit da nezuko muito muito a gente nem tinha um canal ainda tá ligado eu vi quando lançou eu nem lembro direito como é que tá aquela moça faz nem tempo né eu esqueço as coisas então vamos ver como tá essa música aqui vamos ver que a dia preparou pra gente e antes de começar só vou pedir pra você deixar o seu like se inscrever ativou o sininho e também deixou o comentário estamos em busca de pegar 40 mil inscritos aqui no canal então por favor que se inscreva aí tá também vou dar aquela olhada na ficha pra ver quem fez tal coisa voz por dia tangiro pelo crono letra pela dia e o tal do rio edição pelo lefec sherlock gomes 3d mig e akuma mixmaster por hmz beat pelo black e thumbnail pelo zerado então sem mais enrolações play a neve cai no chão lá fora faz frio eu e minha família vivemos em paz mas de repente tudo isso sumiu quando a noite uma tragédia sangue escorrendo sangue sangue perdendo a vida sangue acaba bebendo a morte da minha família sangue percorrendo correndo dentro de mim eu devo aceitar o meu fim me carregando em seus braços enquanto o frio consome sinto meu corpo mudar tipo humano pra um ano e aí oi 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 e a família oi 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 Cara, que episódio lindo, esse aí que foi, cê tá doido Querem mais caras, pra quem merece a sua confiança Encontrar o instinto que me persegue, até que eu me torne, torne Nossa Humana de novo, pra que você rane meu rosto Eu sei que estará tão disposto, e esse amor todo Quando amanhecer Arrepiei Caraca, que da hora, véi Caraca Caraca E meu poder tá crescendo, e a minha raiva também Quando me corta, eu não tenho medo, porque eu vou te esmagar também Se você se afir, não existe desculpa, e vai te salvar aqui na nossa luz Olha se eu retorriza tudo sua culpa, e a cura é melhor que a sua Combate não acabou, mas não posso me controlar Sai ataque Tanjiro, eu não quero te machucar Coelhinho da montanha, não escuto a sua voz, sinto tanta sua falta, se me ajudar, o Ju irá morrer Nossa Toda fofinha A Jacena foi muito boa, véi поставa Ia Rodrigo Conhece No C Oh Caramba, nossa, mano, eu tô muito arrepiado, velho Que que é isso? Você me conta essa chama queimou Quando o amarecer, eu não irei mais me esconder Quando o sol nascer, minha chama irá brilhar Se for me voce, não vou me conter Da minha humanidade luta em prova Me conheceram, eu traquecei o sol Legendas pelo Kai, mano, que da hora Que da hora, mano Isso, meu Deus, Dia Caraca Caraca, mano, eu me arrepiei muito Eu me arrepiei muito, muito mesmo Ao decorrer da música Que obra de arte, sinceramente E foi bem estranho Um pouco a música Porque a Nezuko não fala, né? Sim, sim, sim É pensando assim, ela tava pensando isso É, você tem que imaginar o que ela tava pensando Porque ela não fala, né? Então é um pouco estranho você ver uma música da Nezuko desse jeito Porque a Nezuko não fala Eu acho até que deve ter sido mais difícil pra Dia fazer a letra Sem ter falas da personagem, né? Sim, até porque teve participação total do Hiro pra fazer a letra Então foram os dois ali Por sinal, o Hiro, mano, ele é muito chamado pra fazer a letra Porque aparentemente o Hiro é muito bom fazendo letra Porque quase, não quase tudo Mas sempre que a gente tem uma participação de alguém pra ajudar na letra Tem o Hiro, tá ligado? Acho que depende muito em questão do anime em si, assim É, às vezes ele manja mais, né? Mais de outro, enfim Enfim, mano, que música boa Na moral Cara, a música ficou perfeita É uma vibe mais... Bom dia A Lucia colocou no comentário fixado Bom dia Cara, que da hora, mano É, até perdi o que ia falar Tava na música A música ficou muito boa Puxou pra um lado mais emocional Mas não um emocional ruim, sabe? Não uma coisa triste Uma coisa mais emocional que te deixa emocionado De ver a trajetória da Nezuko, né? E ver as evoluções da Nezuko, né? Porque eu não achava que ela ia realmente virar humana Eu achava que no final eles iam aceitar a Loni Ia ser isso Mas sei que no final ela acaba Que chega a virar humana, graças a Deus Spoiler Spoiler Agora já adiantou nada, né? Agora já falou Agora já adiantou nada Mas cara, a música ficou muito bonita Muito emocionante Edição lindíssima, né? Edição do anime Que tem a animação muito boa Por mais que a gente goste Tende a gostar mais de animação e de mangá Edição de anime sempre fica muito boa também Sim A letra muito, muito boa Como a gente já falou Fazer letra de um personagem que não fala nada Muito difícil Falou bom dia o anime inteiro No anime todo Três temporadas que a Nezuko falou bom dia Única frase Agora a dubladora dela vai começar a trabalhar Vai trabalhar, né? Agora na próxima temporada vai falar Vai ficar só fazendo barulhinho Vai ser da hora, mano Mas enfim, mano, ficou perfeita A música de dia tá de parabéns Tambi lindíssima Tudo lindíssimo E é isso Então é isso, apesar de Se você gostou aí da nossa reação Peço pra você deixar o seu like Se inscrever E também ativar o seu link É muito importante Temos em busca de pegar 40 me inscritos aqui no canal E falta muito pouco Lembrando também O canal da Diana na descrição Junto com o link do vídeo original Vamos lá dar apoio pra ela, tá? Então é isso E bye E tchau 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 Tchau